O governo federal já tem uma série de iniciativas que vão envolvendo todos os órgãos que têm uma interface com essa matéria. Seja a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, a Secretaria de Direitos sobre as Mulheres, todos nós temos atuado, seja num conjunto de ações policiais integradas, seja num conjunto de receber denúncias, um conjunto de atividades. E agora nós temos essa oportunidade de termos essa situação de junção de forças com a sociedade através da campanha da fraternidade. A formação de um comitê conjunto que vai atuar buscando aprimorar as políticas do Estado, receber sugestões e ao mesmo tempo enraizar atuações na sociedade é a nossa grande meta a respeito, porque é um crime que tem que ser combatido com o máximo vigor. Ministro, existem números atualizados em relação ao tráfico de pessoas no Brasil? O que nós podemos dizer é que, infelizmente, o número de inquéritos policiais abertos sobre tráfico de pessoas ainda é muito pequeno comparativamente ao volume da realização desse crime. E por que isso acontece? Porque as pessoas não noticiam o tráfico de pessoas. Às vezes as vítimas têm vergonha de falar que foram vítimas desse crime. Os familiares também não denunciam. E às vezes até as pessoas imaginam que estão sendo ajudadas por aqueles que são os verdadeiros mentores e organizadores desse tipo de delito. Então, esse tipo de crime, ele às vezes tem muito pouca apuração porque ele não vem à tona. E é isso que nós precisamos fazer. Conscientizar a sociedade, mostrar que esse tipo de situação é inaceitável, que seres humanos não podem ser tratados como objetos e, portanto, estarmos juntos, Estado e sociedade para enfrentá-lo cada vez com mais vigor. Ministro, para a gente, como é que está o projeto do Executivo sobre as manifestações? Hoje a ministra Maria do Rosário falou sobre um pacote sobre jornalistas. Mas queria que o senhor falasse também sobre as penas. Vocês já chegaram a uma conclusão? Nós estamos agora na fase final de trabalho técnico sobre esse projeto. Estamos, nesse momento, o Ministério da Justiça e Casa Civil trabalhando nos aspectos finais dessa iniciativa. Eu acredito que no início da semana que vem nós já encaminharemos ao Congresso Nacional com o regime de urgência, justamente porque nós acreditamos que haverá todo um conjunto de situações que podem ser enfrentadas a partir da aprovação desse projeto de lei. É um projeto de lei equilibrado, um projeto de lei que lhe visa garantir a liberdade de reunião e de manifestação e, obviamente, buscar impedir ou sancionar abusos que aconteçam por quaisquer daqueles que possam atuar abusivamente em realidades como essa que nós temos vivido nos últimos tempos. É possível aprovar antes da Copa, ministro? Eu acredito que sim. O projeto vai ser bastante equilibrado. Ele vai partir daquilo que a Constituição já diz e vai dar efetividade ao que a Constituição já diz. Seja do ponto de vista da vedação do anonimato, seja do ponto de vista da comunicação para a realização de manifestações e seja do ponto de vista do Estado garantir a paz na liberdade de manifestação e no direito de reunião. Quais são as penas para... Nós temos várias situações que nós estamos fechando e que nós oportunamente vamos revelar. O que nós podemos dizer é que é um projeto de lei que tem por objetivo central garantir a liberdade das pessoas se manifestarem em paz e poderem fazê-lo em vias públicas. Esse é o nosso desejo, portanto, não é uma lei que terá por objetivo reprimir qualquer manifestação. Ao contrário, nós vamos, através da lei, garantir a possibilidade das pessoas se expressarem livremente, coibindo abusos e não aceitando ilícitos que muitas vezes são praticados por pessoas que utilizam essas manifestações para poderem chegar a resultados totalmente inaceitados. Jornalistas de proteção dos meios de comunicação. A ministra Maria do Rosário falou agora há pouco em Genebra sobre isso. O que vocês estão fazendo? Nós tivemos uma reunião com representantes de entidades ligadas ao jornalismo, sejam empregadores, sejam trabalhadores, e tiramos que algumas das medidas já vão estar incorporadas nesta lei que vamos encaminhar e outras que dizem respeito a um protocolo que será firmado a partir de um grupo de trabalho que foi comandado pela Secretaria de Direitos Humanos. A ideia é permitir ao jornalista a integridade no exercício da sua função. Nós temos tido, lamentavelmente, muitos jornalistas que são vítimas, seja em decorrência de manifestações ou fora delas, de verdadeiros atentados que acabam vitimando, inclusive, muitos desses profissionais. E sem a liberdade de imprensa nós não temos democracia. E nós que passamos tanto para conquistarmos a nossa, não vamos abrir mão dela. E queremos, portanto, que a imprensa possa livremente fazer o seu trabalho com pleno e total respeito à integridade dos jornalistas. Essa história toda aí de projeto do black bloc e tudo mais, quer dizer, para protestar não pode usar máscara, mas no carnaval todo mundo pode sair mascarado. O projeto é bem claro. Ele diz que a liberdade de manifestação, ela existe nos termos da Constituição, mas é vedado o anonimato. Agora, é óbvio que esse projeto irá ressalvar as manifestações festivas, as manifestações históricas, as manifestações religiosas, e que, claro, a máscara é utilizada não como uma forma outra que não seja da festividade. Essa será uma lei, portanto, que se cingirá àquilo que a Constituição já diz no artigo 5º, que garante a liberdade de manifestação, mas veda o anonimato. Ministro, a Copa do Mundo pode ser um momento propício para essa campanha contra as pessoas? Eu acredito que a Copa do Mundo é um momento especial para o Brasil. E por quê? Porque aqui nós teremos o mundo nos olhando, nos observando, e nós que somos brasileiros, nós queremos uma Copa que esteja à altura daquilo que hoje o nosso país representa no mundo. E tudo aquilo que nós pudermos fazer de melhor será feito. O tráfico de pessoas existe no mundo, mas nós temos que combatê-lo onde quer que ele esteja, inclusive no nosso país, inclusive durante um período tão importante da nossa vida, que é a realização desses eventos esportivos. Portanto, acho que as políticas que combatem esse tipo de crime têm que ser incentivadas, inclusive, para que nós possamos mostrar ao mundo que o Brasil pode e vai fazer uma grande Copa e vai enfrentar os crimes que hoje se colocam no mundo com bastante competência e bastante efetividade. Obrigada. Quanto ao Marco civil da internet, o que está faltando para aprovação? Olha, o Marco civil da internet está em discussão no Congresso Nacional, uma lei muito importante para a sociedade brasileira. Eu acredito que a forma com que o substitutivo foi apresentado é equilibrado. Nós estamos mantendo o diálogo permanente com as ideias da Câmara para que nós possamos solucionar eventuais impasses que ainda existem. E, relativamente ao episódio do jornalista da TV Bandeirantes, nós expressamos sempre a solidariedade à sua família, a todos os seus colegas de profissão. Foi um fato triste, um fato lamentável, que, evidentemente, nós não podemos aceitar. Aceitar pedindo punição para aqueles que praticaram este ato. E também não aceitar fazendo com que a legislação brasileira e as ações nossas evitem que, no futuro, fatos tão tristes como este, repito.